Pagode do Gago, que na estreia na semana passada foi um sucesso graças a vocês ouvintes, não só do Rio, como do país inteiro, né Gominho? E do mundo também! É do mundo? Pois é, quando você baixa o aplicativo do FMT, você pode assistir em qualquer lugar, até na... Na Disney, com pateta! Pode! Jura! Nossa! Que maravilha! Lembrando que na quarta passada foi com o Ferruge, com o Dinei, aquele gostoso, que já me mandou... Já Nunes, sabia? Meu amor, Dinei! Dandara! Olha, amei, tá? E a Juju, que em breve eu quero ela de novo, e claro, ele, o Gominho, essa maravilhosa... E essa semana tá bom o negócio aqui, né? O que, amor? Essa semana tá bom! Mas e hoje, não, tem hora pra acabar, em nome de Jesus, que eu vou sambar, eu vou me quebrar todo! E hoje, eu tenho aqui do meu lado, amor, pega esse microfone, ele que é estourado na Lapa... Tá estourado? É, que estourado! Tá não estourado, não! É estourado e salgadinho, né? Qualidade total! Não, é porque aqui no Rio estourado é outra coisa, no Nordeste estourado é famoso! Ah, é? Aqui no Rio estourado é outra coisa! É famoso também, não é não famoso? Não, que eu saiba! O que é estourado aqui, Delce? Não, olha aqui, mas eu uso famoso! Não é legal! Não é legal! Estourado aqui não é legal! Jura? Ih, meu Deus, então eu falo sempre! Bom, enfim... Mas olha aqui do meu lado está o Magno Freguesão! Ele que tá rico! Rico! Vem, que tá vendendo o quê? Salgadinho! Tá famoso, tá rico! Conta aí! Ah, tô bem, graças a Deus, né? Só qualidade, vendendo salgadinho de um real ali na Lapa há 13 anos, só com aquela qualidade, servindo salgadinho sequinho, salgadinho aí de linguiça pra galera, salgadinho Ritalzista, com uma coxinha, né? Ah, tá rico já, amor? É rico, mesmo, entre aspas, né? Agora as contas, tá em dia,ство? Com certeza! Casado, com amante, baitola, como é que tá? Não, solteirão! Baitola não, baitola não, hein? Você é bico, meio hétero, como é que você se ouvir? Não, eu sou hétero, eu sou hétero! Só mulher? Só mulher! Só mulher que vai na tua linguiçona aqui? A qualidade de linguiça! Arrasou! Ô, Gominho, minha estrela, fofinha! Que isso? Isso são galinhas na tua roupa? É galo! Não, meu amor, é galinha, porque qualquer galo no seu corpo, ele vira galinha. Gominho, amor, quem é que tá aí do seu lado? Agora é com você. Ele, amor, que olha, me corrija se eu estiver errado, mas de dez músicas que tocam aqui nessa rádio, sete são suas. É verdade, Delcio? Boa noite a todos, tudo bom? Alô, galera, alô, FM Dia. Gominho, é o seguinte, já tocaram assim nos anos 90, né? Hoje eu não gravo muito assim, não. Gravo menos um pouquinho, mas tô aí na área. É legal essa nossa profissão de autor, porque a gente pode estar com 50, 60, e a gente continua poetizando, canetando, né? O futebol, a galera já tem uma idade que para antes, né? Então eu tô dando essa sorte. Odesso, Odesso. Oi, querido. Bom, eu tenho que te confessar que as tuas músicas já foram trilhas das minhas noites de amor. Nossa. Com tantos bofos que essa eu sou galinha. Então, são vários que já passaram. Tipo, timidez é minha covardia. Olha, eu lembro... Ai, que negão. Quando eu lembro do... Te amo e não tem jeito. Você é minha, Sina. Era um negão de bangu. Que bom. PQD, meu amor. Pense na pegada. Sério? Um PQD. Olha, obrigado, tá amor? Você, eu te olho, eu lembrei agora todos os bofos que já passaram na minha cama. Agora só falta você. A mulher dele também, meu amor. Foi só a música. Não, não pode. Não pode? Aí não dá, né, meu papai? Por quê, bebê? Qual a sua idade? A gente é amigo, a gente é amigo. Você tá com quantos aninhos? Eu vou fazer 50. Tá ótimo. E até de outubro, cinquentinha. O Pelininho tá com uma pele de pêssego. E hoje também aqui no Pagode do Gago, ouvintes, eles que são históricos e é sucesso. Ele que é a Gominho, é a musa dele, é a rainha deles, que é a galera do RDN. Né, Gominho? RDN. Vem aqui no show aqui hoje pra cantar pra gente e com a banda deles completa, porque também tem ele, né? Nosso convidado, que já foi citado aqui, mas não era ele de fato. Ele que tá sequinho, tá enxutinho, mas não é pra comer. É, é. Agora, meu amor, só que eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou fazer tudo com ele, porque ele que tem vários sucessos, ele que abraça com força o movimento chamado Pagode. Pagode 90 com sucesso, dois pagodes que ficaram eternizados. Né, Salgadinho, meu amor? Muito boa noite, galera. Muito bom. São muitos anos aí de parcerias, né? Assim como Deus fala. Mas é bom te ver aqui, meu querido. Ai, que bom. Você é sempre assim tão calminho, sempre assim tão... É assim uma paz que parece ser um guru falando com a gente, dando consulta. É sempre assim? Você tranquilo, educado, fino, com essa paz que vem da alma, é sempre assim? De vez em quando eu explodo, né? Mas é muito de vez em quando. Acho que uma vez na vida só que aconteceu comigo. É, né? E qual é o segredo pra estar com essa pele assim, é tão boa, só... Salgadinho. Que tu tá há anos, mas ainda tá um menininho de mamãe. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Pra mim é a música, né? É? A música me deixa feliz. Eu queria saber pra você. Pra mim... Pra mim... Fala, David. Eu não posso falar que o horário não permite. Fala, amor. Eu não posso falar o... Salgadinho, amor. De todos que bombaram, que foram sucesso lá na década de 90, você é até hoje o que mais é. Levanta só a bandeira. Até porque você é lá da época, lá do começo com o Catinga Leia, né, bebê? É, eu acompanhei muito os artistas do Rio de Janeiro em São Paulo. Uma escola muito maravilhosa pra nós, né? Uma ligação muito boa. Tô até com a camisa aqui do nosso saudoso Almir. É... A gente tem uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro. Com o Brasil, né? O samba é a música, a mãe da música brasileira. E eu levanto a bandeira do samba, né? E na minha geração eu pude ter um pouco de destaque também, assim como meu irmãozinho Delcio Luiz também. A gente chama o Delcio Luiz de ser estudando o samba, porque ele participou das principais cenas e é muito jovem ainda, né, cara? Muito legal. É verdade. Começamos cedo, né, Salgadinho? É, eu tenho essa sorte aí de ter amigos como o Delcio, Netinho de Paulo, Alexandre Pires. Essa nova geração que vem com o Tomado Pagode, Thiaguinho. Isso renova a gente e dá esse aspecto de que o Salgadinho levanta a bandeira do Pagode 90. Mas não, a bandeira do samba, Pagode 90, realmente me deixou muito feliz e realizado. E como é que funciona, só que esse projeto, Amigos do Pagode 90, que você faz parte, como é que é isso? São turnês? Como é que tá isso? Na verdade, eu idealizei esse projeto há uns 5, 6 anos atrás. Galera dizia que eu era maluco, mas eu pesquisei que o povo precisava de ter esse contato com a gente também. Tanta nova geração que é maravilhosa dos artistas, mas também o público e o nosso público carente já, de muitos anos. E aí eu chamei o maluco do Krigor, ele falou que viria. A gente chamou o Márcio Arte, o Delcio vinha sempre com a gente também. Então, Amigos do Pagode 90, são todos os amigos aí dessa geração e mais essa galera aqui que tá chegando do RDN também, que é sacanagem o som dos caras. Inclusive, o Delcio era do Que Loucura, né, Delcio? Antes do Que Loucura, Grupo Raça. Sim. De 90 a 98, aí depois eu montei o Que Loucura. Você montou o Que Loucura? Montei o Que Loucura, é. Chamei a rapaziada. Aí depois, carreira solo. Ainda fiz uma participação especial de quase 2 anos no fundo de quintal. E aí o Pretinho da Serrinha falou assim, cara, tu conseguiu jogar no Barcelona, no Real Madrid e no Bayern. No Bayern. Paris, né, irmão. Porque tu conseguiu jogar em 3 times assim, como é que tu conseguiu fazer isso? Eu falei, caramba, depois caiu a ficha, aí eu me liguei, realmente, eu agradeço a Deus, né, por esses momentos bacanas. Ninguém tem esse efeito lá no samba. Eu acho que ninguém conseguiu fazer isso. Só você, cara, só você. Fora a fase de músico, né? Tô virando a lenda, hein, meu irmão. A lenda é você. Ô, Magno, e tu que é o rei dos salgadinhos lá, da Lapa, como é que tá aqui agora, cara, cara com salgadinho? Ah, aquela qualidade, né? A semelhança, né? Salgadinho. É, aham. Não, o cara vende salgadinho pra comer, velho. Eu já fiquei assim, eu falei, pô, o cara vende salgadinho, tá rico. É. É, mas eu não tô sabendo disso não, cara, tô sabendo aqui agora. Mas olha só. Prazer de conhecer. Mas tu, você daqui a pouco vai provar o salgadinho, mas agora nós queremos música, nós queremos pagode. Pois afinal, ouvintes, uma boa noite aqui pra vocês aqui presentes. Oi, gente, boa noite. Grita, fala alto. Cadê o Beto da Bahia, rapariga? Cadê a muda aí, cardinho? Oi, meninos. Oi, gostosa. Tem até... é criança, olha. É o filho do Délcio. É o seu filho? Gabriel. Oi, Gabriel. Fala oi, Gabriel. Gabriel, por pouco, Gabriel. Eu não fui sua mãe. Vamos de música, salgadinho. Vamos embora, vamos nessa, rapaziada. Por pouco, Gabriel, olha, mamãe. Eu ia levar pra Disney. Como é difícil entender por quê. O pagode do gado, na FM Odia. Partiu sem me falar nada. Nem bilhete pra dizer, pra dizer. David, vou andar de encontro ao menos. Oh, vou remar contra a maré. Pode ter tanto perigo. O que eu quero é tentar de novo. Pode até, pode até. Me deixar desanudado. Quero ter, mas quero ter. Meu corpo lúcido, como é herdeiro. Vem a ser desaciar. Dá sentido ao meu viver. Seguir, eu gostei, perdoar. É, quero de novo. Sentir seus lábios entre os meus. Teu calor me aquecer. É, quero de novo. Sentir saudade é tão ruim. Se faz, calou violinha. É, quero de novo. Rio de jatê. É, quero de novo. Então, mais uma relação. Sóiedade é tão ruim. Se faz, calou violinha. Ya menos um tomuleira. Não, na hora ela não tem. Esse faz-una. Não, é aí. Nós temos três. Pode ter tantos felizes O que eu quero é tentar Alô, Gabriel, pode ter Me deixar desaligar Mas quero ter teu corpo lúcido, meu bem Minha sede sacia, mas vem Dar sentido ao meu viver Você que errou, canta RD É, quero de novo Outra vez Sentir seus lábios entre os meus Seu calor me aquecer É, quero de novo Sentir saudade é tão ruim Se faz presente a solidão É, quero de novo Outra vez te amar É, quero de novo Coisa linda Fim é meu dia Fim é meu dia Paco de educado É pra salvar Quando o temporal passar Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir sua voz é com a raio iluminar Nós dois Perca a coragem É que vem Quando você sentir vontade de beijar De beijar Vem amor Vem, 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 vem Entre nós é esta uma bagagem De desejos, prazeres de verdade Vem, 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 vem... Quando ? Eu posso passar? Rapazeiel Vamos fazer... Podemos conversar Quando você sentir saudade Quando você tiver coragem Quando você sentir vontade de beijar Vem amor! Vem! 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 Entre nós resta uma bagagem De desejos, prazeres, de verdade De verdade Ceder teu corpo ao meu corpo Que a lucidez dos teus apagam Me declame pra te amar Só pra te amar Quando você sentir saudade Quando você tiver coragem Quando você sentir vontade de beijar De beijar Vem amor! Vem meu amor Quem de nós é Que a lucidez dos teus apagam Desejo prazer e de verdade Vem! 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 Essa canção agora é canção nova Você está ouvindo o Pacode do Gabo Com o David Brasil Sei que é tão bonita Vem! 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 De você, que paixão tão linda é essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morrer você, amor E sempre mais, vou querer viver do teu calor Ver amanhecer e sem pudor, vou te acordar A tua estrela, me faz ver estrelas de prazer Fico esperando amanhecer, seu corpo esfria Meu amor, como é gostoso o gosto do seu beijo Como é bem gostoso o gosto da maldade Me deixa sem valor Te pego forte com aquele jeito Esse desejo é pura vaidade Querendo o seu amor Sei que é tão bonita Que meus olhos brilham Vibrão, refém de você Que paixão tão linda é essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morrer você, amor Sei que é tão bonita Que meus olhos brilham Vibrão, refém de você Que paixão tão linda é essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morrer você, amor Meu amor, como é gostoso o gosto do seu beijo Como é bem gostoso o doce da maldade Me deixa sem valor Outro líquido da vila Te pego forte com aquele jeito Se deseja pura vaidade Querendo o seu amor Sei que é tão bonita Que meus olhos brilham Vibrão, refém de você Que paixão tão linda é essa Que paixão tão linda é essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morrer você, amor Sei que é tão bonita Que meus olhos brilham Vibrão, refém de você Que paixão tão linda é essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morrer você, amor Essa canção Um grande sucesso de minha autoria Na voz de Marcelinho Sem compromisso Alguma coisa Importante em sua vida Visão do meu olhar O céu do amanhecer Alguma coisa Importante em sua vida Eu seria tão feliz Se fosse o meu amor Minha mente avagar Eu caí na lembrança O meu peito sem lança Sangrado por desamor E além do mais Tudo aquilo que ficou Pra trás Dominou meu ego Dominou meu ego Rendeu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Eu sei Tevei o mundo pra ver Teve o mundo pra ver Você feliz Eu felicidade sei Fui até o mar Fui até o mar Como naveguei Aprendi rimar Mas não te encontrei Mas não te encontrei Transmudei humana De lágrimas que saudade Meu bem querer Meu ser Deixa eu ser Alguma coisa importante em sua vida O mar pra te banhar O sol do amanhecer Alguma coisa Importante em sua vida Visão do meu olhar Certo amanhecer Certo amanhecer Certo amanhecer Alguma coisa Importante em sua vida Eu seria tão feliz Se fosse o meu amor É o pagode do gago Aqui na FM o dia Hoje com ele Salgadinho Você é salgadinho Ou tu é docinho Paulo Salgado né É o que menino Paulo Que susto pelo amor de Deus Salgado Gente quase que Ai socorro Agora o salgadinho Tem assim Pessoas que acham Que você só canta Mas você também É um excelente Compositor né bebê Conte pra gente Pra quem você já compôs Conta meu amor Ah exalta samba Partinho da vila Parceria com o Zeca Já Pagodinho Pagodinho Que em breve Vai tá aqui hein Em breve o Zeca tá aqui Que mais Sem compromisso Os travessos Talvez Como é que é Sensação Sensação Muita gente já Mas pelo amor A música mesmo Agora as canções Que Quando eu comecei a fazer Que não deram certo Eu não mostro pra ninguém Nem lembro mais Tem muita música Que você não tá guardadinha Que você nem Nem produziu nada Tem algumas Tem 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 músicas muito legais Que eu nunca Nunca gravei Mas outras pessoas já ouviram Já Já Mas aí todo mundo achou Que é ruim Ou só você que acha Porque vai que a música É boa e ele acha Eu mostrei a música Pro Magno Maurílio dos Pretos Não Sensacional Eu falei Não Essa música é muito grande Não dá Agora Amor Dá pra Viver assim Legal Uma assim Na vidinha De rico Como tem agora O Gominho Com Composições O Magno também O meu tá rico Aqui meu amor E Aqui olha Até Cobertura No Ceará Ele já comprou Tipo Só na vendendo Só que Salgadinho A Um real É isso? Eu não sei de nada não O preço O preço Eu o preço Não tô sabendo Dessa cobertura não Mas É a vida Tu assim Fala assim Só que assim Parece que vai Bastar Uma Pombadira Tudo Eu tô com Não 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 precisa ficar com medo De um abajato não É Que foi meu irmão Sim afinal Você Só que Começou ali Só com Uma É Uma catinha De salgadinhos Hoje tem Duas lojas Amém senhor Glória a Deus Qual o segredo? É trabalho É Como é Perseverança É isso amor? Trabalho com qualidade É isso que faz a diferença Viu Gominho? Trabalho com Qualidade Agora Você tá Famoso agora Como O cara do salgadinho É da Lapa É isso? É o pregueizão legítimo né Aquele pregueizão Que tá ali sempre Ah é? Seus clientes Com qualidade Com muito prazer Com muita admiração Você tem o seu público Não como cliente Mas como amigos Entendeu? Ai que coisa linda Então eu vou lá Pra ser o teu amigo Tá? Com certeza Vai lá e vai ser Muito bem atendido É Tá bom Odélcio amor Quanto Fala querido Quantas músicas Quanto sucesso Tipo pra Exalta Samba Sensação São mais de 700 músicas No teu cu No teu cu No teu currículo amor Que susto Que susto Hein? Olha Mais ou menos Eu acho que Mais ou menos Numa casa de 600 músicas Que eu tenho Gravadas Por aí E a gente nunca tem Um número certo né Mas eu sou muito feliz Porque Meu primeiro samba Foi em 87 Com Só Preto Sem Preconceito E esse ano Eu completo 30 anos de carreira Que 87 Nós estamos em 2007 né Só Preto Foi muito legal Participação da Lissi Brandão E depois Vem essa galera toda aí Exalta Samba Foi o grupo que me gravou mais Como compositor né Eu tenho um carinho muito grande Pela galera É É o Krigor Que é um amigaço nosso Pericão E a geração nova agora Do Exalta Que tá também Que continuam defendendo Mas tem Sueto É Molejo Molejão Diga onde você vai Que eu vou varrendo Tem muita gente que pensa É sua Tem muita gente que pensa Que eu É sua É mim e do Anderson Tem muita gente que pensa Que eu só falo Só falo de amor o tempo todo Mas tem as músicas Que também é engraçado Eu assisto 50 músicas Só vivo legal Mas ele vive Quatro vezes mais legal Amém senhor Cilada Quase morri do coração Quando ela me convidou Brincadeira de criança Brincadeira de criança Como é bom Como é bom Alô Anderson Leonardo Beijo pra você meu irmão O Anderson Que se Deus quiser Em breve Ele vai tá aqui Que eu sou fã Fala Gomete Maravilhosa diva Eu queria saber Quando começou a amizade De vocês e como Vocês lembram O dia que vocês se conheceram Vocês dois É É não Eu já acompanhava o Delson Não queria falar Antes né Mas desde quando ele tocava Com o grupo Pirraça Ele tocou lá também Tá te chamando de mais velho Não No grupo Pirraça não cara No grupo Pirraça Não como músico Não só preto Só preto Só preto Só preto É que é muito pra São Paulo Pirraça Só preto Isso Vocês iam nos shows Em São Paulo Exatamente Mas tava sempre com a galera Do Rio de Janeiro E já admirava O que que esse talento aqui Tava fazendo escondido Nessa época né Depois que apareceu Tava assistindo Veio a geração Né Catinguelê Todo mundo veio Veio Os grupos de São Paulo Invadiram o Brasil Chegaram no Rio E arrebentaram Foi legal A gente começou A ter muita parceria No começo a galera A galera Sempre foi unida Do pagode de São Paulo Do pagode do Rio Ou já teve alguma rixa Não Cara a gente Sempre unidos A gente não existia mercado Do samba Como existe hoje A gente formou esse mercado Naquela geração Então era tudo muito novo Pra nós né Então todo mundo Podia fazer tudo E a gente foi Aumentando a gama De amizades assim Fortalecendo assim Assim Por osmosos Sem querer Sem querer né Acho que vem daí O Delcio Inclusive você Já participou Do DVD dele Cantando É isso bebê Sim cara Um DVD maravilhoso Salgadinho Grandes convidados Né Salgadinho Ele me chamou Eu falei Cara Já tô Até porque ele participou Do meu segundo DVD né Cantando parceiro Ficou muito legal O Delcio Ele Dificilmente pode deixar De participar De algum DVD De qualquer Artista Desde a minha geração Até agora Pelo histórico dele Como compositor também O talento Como Cantor né E essa pessoa Que ele é Então De pronto Ele já falou Vou salgado Um DVD maravilhoso Que a gente fez Chora Eu choro mesmo Não Mas antes de chorar Tu canta duas pra gente Duas músicas Aí manda duas músicas Suas Que tu cantou lá No DVD Por gentileza Vai amor Com salgadinho Vambora Vai meu amor Vamos mandar aquela Manda aquela Aquelas que são duas Deise Vai perto A que você quiser Na FN o dia Na FN o dia Pagode do cargo É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você noite fria Solidão Minha ira Sem dizer pra você Te amo Com você Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo E aí gente Como é que é? Não dança a nossa Vambora O amor é meu segredo Os olhos esperança Mas tem medo O meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Volta coragem pra dizer Te amo Te amo Volta coragem pra dizer Eu amo você Volta coragem pra dizer Laia Eu amo você Volta coragem pra dizer Laia Eu amo você Volta coragem pra dizer Será que a gente vai se ver de novo Fazer amor maravilhoso Que essa noite a gente fez Se não fez Será que você vai sentir saudade Será que você vai sentir saudade É fazer tudo outra vez Eu não vou esquecer Meu amor de você Foi demais Te perder Me perder Encontrando você Nunca vi Nunca vi Nunca vi um amor tão lindo assim Que paixão gostosa saindo de mim Nunca vi Tanto desejo Quanta vontade Intimidade Em nossos beijos Intimidade Maravilhoso Amor que eu nunca vi Quem lembra vem com a gente Se a gente vai se ver De novo Fazer amor maravilhoso Que essa noite a gente fez Se não fez Vai fazer Será que você vai sentir saudade Será que você vai sentir saudade Sabendo que a minha vontade É fazer tudo outra vez Será que a gente vai se ver de novo E essa noite a gente fez Se não fez Vai fazer Será que você vai sentir saudade É fazer tudo outra vez Fazendo dominó Fazendo dominó Fazendo dominó Dominó Canta aquela do Exalta Que senão eu vou morrer aqui Por favor Eu tenho que lembrar Dos grandes parceiros Que fizeram samba comigo Timidez eu fiz com prateado O amor que eu nunca vi Com Carlito Cavalcante Grande parceiraço E timidez Com meu parceiraço André Renato Vamos matar saudade Timidez 100,5 Lagode do Gago Quando eu vi Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Sonhava que o sol Amorava no ar E que as nuvens do céu Deixar os óculos no mar Amor Meu amor Meu prazer Minha paixão É você Alô, amor Deus a lindo adornou Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Eu te amo Eu te amo e não tem jeito 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 De roxinho colado Olhei Um bumbum anebitado Gostei Perfume importado Adei Já se tô namorado Caguei Nelson Luiz Coisa linda Uhul! Coisa linda! Esse homem é muito perigoso Como é que é? Esse homem é muito perigoso É, é? Perigoso Ai Fala, Gomet Vem cá, mais de 600 composições O que que você... É muito pensamento Com uma cabeça só, né, homem? Como é que... Todas as histórias de amor São suas, não, né? É Deus, né? É Deus Tem músicas que tem História de parceiros meus, né? É, tipo o Marquinhos PQD Chegou em casa triste Que a Kumadi deixou ele Aí falou Cara, eu tenho uma primeira aqui Depois de tanto tempo Eu me vejo, não abandono E depois que eu gravei Essa música Esse samba No grupo Raça Eu encontrei a Cristina Que é a esposa do PQD Até hoje Eu falei Minha amiga, muito obrigado Essa briga de vocês Dessa música linda aí, ó Eu PQD e Arlindo Cruz Grande mestre Arlindo Cruz Show de bola Agora Salgadinho Eu quero que tu toque Mais três pra mim Consegue? Tocar três pra mim? Será? Consegue? Vamos lá Consigo, consigo Calma aí Olha, eu quero Não Calma aqui Olha, eu peço pra tocar Eu exijo Eu exijo que tu toque Remanso Liberdade sonhada Que é o sonho do Gominho Ter essa liberdade de viajar Com um bofe lá de Bangu Mas o bofe tá preso, tadinho E bem no íntimo Pode ser? Bem no íntimo Manda essas três, bebê Agora, vamos lá Na FM O Dia Na FM O Dia Pagode do Gago É pra sambar Eu ouço a brisa leve Para nós, amigos É demais perceber Que o amor que ele tem Que me envolve, me toca E me faz Às vezes fazer coisas dores Não à toa Coisas dores demais O flerte faz lançar o sorriso no ar Até que o moço pare de cantar É gosto no rosto a carência Ao som da poesia Alô, Gominho! Alô, Gominho! O lugar é manso do meu mar As estrelas vão brilhar Só para a noite clarear Uma ponta de luz Que aos sonhos conduz O lugar é manso do meu mar O meu sonho negadeiro É de te contemplar Iê, Iê, Iê Vou no ano inteiro te amar Segura com mim A lua, carregando linhas e me dizendo liberdade E me invade a tremenda vontade de gritar Vivendo atrás das grades Meu amor pode me esquecer Gominho, a lua, carregando linhas e me dizendo liberdade E me invade a tremenda vontade de gritar Vivendo atrás das grades Meu amor pode me esquecer Vento, sol Meus olhos na janela Passageiros esperam Na linha do metrô Minha única visão Não há mais coração, me disfarço em pedaço Quero um doce de coco Na visita de domingo De domingo A lua, a lua, a lua, a lua, a lua E até me acostumei O amor, a dor Que eu tinha pra dar Mas você foi tão cruel, alô Gabriel, parceiro Não me deixou falar Sem revelar de vez o amor O amor dele de Brasil, que eu tinha pra dar O Brasil, FM o dia, ô bonita Eu juro, não vou deixar mais você usar Meu sentimento pra lhe agradar Quem sabe assim você possa até, possa mudar Eu sei, tínhamos tudo pra ser feliz Não adianta me procurar, procurar, não, não Eu juro, não vou deixar mais você usar É que, denê, pra lhe agradar Quem sabe assim você possa até, mudar Eu sei, tínhamos tudo pra ser feliz Te propus e você não quis Não adianta me procurar Eu sei, eu sei, tínhamos tudo pra ser feliz Eu te propus e você não quis Não adianta me procurar A primavera chegou E entre as flores está você Seu beija-flor eu quero ser Em tua essência me embriagar E quando a brisa soprar Eu canto o mundo Vai escutar e vai entender O meu amor Que a tua ausência me fez sofrer Valeu a pena esperar A estação já mudou, encontrei a mim És uma flor que me faz feliz És a razão do meu bem estar Tive que me entregar Me entregar És a tentação para um prazer de amar A estação, estação A estação já mudou, encontrei a mim És uma flor que me faz feliz És a razão do meu bem estar Tive que me entregar És a tentação para um prazer de amar Como de laia É da razão do meu bem-estar, tive que me entregar És a tentação para um prazer de amar Tá desligado, eu acho Tá, meu Deus do céu Tava desligado Você sabe o que é isso? E se a Jason, a nossa produtora que tá na Bahia, tá em Salvador Foi fazer um trabalho pra ver se o seu ex-amor volta, sabia? Para Para o que, viado? Essa é verdade, tu sabe disso Você lá com a Jason é uma facção Bom, mas vamos ao que interessa Vamos Pagode do Gago, Gonçalo, Guadinho Hoje aqui direto do Espaço FM O dia tá bom demais Até porque hoje também nós temos a galera do RDN Os Reis da Noite, né Rogério? A gente tá sendo uma realização de um sonho A gente tava resenhando cedo lá nos tours Aí o Marreta falou assim Cara, como é que é a vida, né cara? Pô, bom demais Mas a gente tá aqui perto desses dois caras aqui Que influenciaram a gente, né? A nossa formação musical A gente começou a tocar pagode ouvindo esses caras E hoje a gente tá aqui na FM Dia Agradecendo a FM Dia pelo Espaço Muito obrigado a você, David Muito obrigado ao Gominho também Por estar colado no nosso clube E tá aqui com esses caras aqui O povo tá sendo uma realização de um sonho Tá aqui na FM Dia junto com esses dois caras Pra gente tá sendo Desculpa o palavrão, mas tá sendo foda Como é que é, bebê? Tá emocionado E quais Quais as músicas Desses dois férias Que não pode faltar Na roda de pagode É de vocês? São tantas, David Eu acho que seria até injustiça Deixar uma de fora Porque são tantas canções Que a gente canta no nosso repertório A gente gosta muito de fazer a onda do retrô E são tantas canções Que a gente, pra escolher uma Acho até difícil É, o Salgadinho Só que o samba O nosso samba brasileiro Ele não é só do Brasil Ele é do mundo Tanto que agora Você Teve lá Você já fez já A turnê na Europa É, Itália França Alemanha Luxemburgo Portugal Suíça Amor Só Nos euros, né? Amém, Senhor Glória a Deus Eu vou te falar Foi bacana demais É, a música brasileira Assim O samba é a música Mãe da música brasileira E é muito Assim, valorizado Lá fora Desde a Do Oriente Já estive no Japão também Até lá, no Japão É, estive com o Katinguelê lá Logo no Fala aqui Uns 20 Quase 20 anos E tinha uma moça Que nos acompanhava Pelo país, né, cara Falava, não Vamos conversar com ela Não dá Ela só fala japonês, Salgado É sério Não, ela só fala japonês, Salgado Ela tinha o nosso vinil Na época lá E não falava português, não, cara Agora a gente vê Chegar do Japão pra cá Uns grupos que tocam pagode Já viu? Na internet Tem uns caras que vêm pra cá Lá no pagode Da palma da mão Lá em São Paulo Lá pinta uma japonesana Legal pra caramba Fazendo samba lá A gente fica feliz O samba é música mãe Então a gente vai pra Europa Fazer esse intercâmbio também Não só com os brasileiros Mas tinha um maestro Lá na Inglaterra, né, Beto? O cara tipo O Mick Jagger Grandão, assim, né, velho? E ele ficava feliz Quando a gente tocava O que a gente tá fazendo aqui agora, né, cara? Vibrava É não que assim Eu assim, né Viajo só Muito E assim Mas eu vejo que Os gringos Eles amam O nosso Entendeu só Que ítimo Só que tanto Quando eu chego numa loja Eu Hi Brasil Samba Samba Brasil Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Já chega assim, ó Samba Rio Samba, meu amor A gringa Já samba Já ri Já dão Desconto Lá nas cuequinhas Que eu compro A parte mais legal dessa também Né, Delcio Né, meninos É que a gente levar a música Para os brasileiros que moram fora A nossa comunidade brasileira Está espalhada pelo mundo inteiro E eles morrem de saudade Da nossa música, né? O cara não tem tempo de respiro, né? O cara tem que trabalhar o tempo inteiro Na disciplina Que é uma cultura totalmente diferente da nossa Quando vai um músico para lá A nossa música para lá É um alento realmente Nós recebemos aqui da Bruxelas Agora semana passada Um rapaz É o que veio Ele, poxa Aqui está sendo um alívio para mim Já foi no seu pagode Do Périx Do Ferrugem Né? E essa mesma Ferrugem teve aqui semana passada Não foi? Foi, foi De Neizinho Essa mesma vibe aí Quando a gente vai para fora É um pouco mais difícil Então quando vocês vão para lá É muito gostoso mesmo Ele viajou agora A gente vai para lá de novo Vai de novo? Final do ano Vamos para lá de novo Ai que maravilha, né? Meu amor Tem que ir, né, cara? Tem que ir Claro que tem O artista vai Onde o povo está, meu amor E não é, Salgadinho? Esse Salgadinho está me confundindo Com certeza Aqui é Salgadinho Que não é um Salgadinho Mas é tão gostoso Quanto você Não, cita mais Até porque Tu está no ponto Aqui está Um Salgadinho Branquelo, né, amor? Vai na praia, Salgadinho Gente, é outro Salgadinho, tá? Vocês estão vendo aí Em casa tem internet, né? Tem esse internet aqui, meu amor Tem tudo Entendi Eu só estou falando Do Salgadinho Que vende Salgado Na Lapa Salgadinho da Lapa Isso Lembrando que hoje Aqui nós Nós estamos com o grupo RDN O Salgadinho Délcio Luiz Esse homem com pele de pêssego Com um sorriso Com um sorriso brilhante E é aqui o pagode de pêssego E é aqui o pagode do Gago A Desinibida O Salgadinho Esse é o pagode do Gago Pra FN O Dia O Salgadinho do Gago Isso é o pagode de pêssego E é aqui o pagode de pêssego Música Nos amores Música Vamos agora? Música Quando você passa eu só vejo você Se a tua vira em seu gosto sou eu Seu pretendente Se a sua vida não te cansa eu sou eu E te carrego sem você perceber Constantemente Arte popular Eu te mostro a verdade do mundo Felicidade 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 Eu sei Vai te tocar A luz do amor Vamos juntos! Felicidade Felicidade Aonde e quando é na mente Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Se o amor vencer Todos os conceitos Que você seja Felicidade Ó Villi Ó Villi Felicidade Felicidade Eu sou Todos os ouvintes É Eternamente Música A efficiency Música Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um vinho Destilando nos corações, nos corações Nosso amor é infinito Tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Vamos junto! Eu, amor, te chamo Chamo na minha canção Vem me beijar Vamos te ver essa irmã Chubacá Chubacá E abençoa essa nossa união Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos te ver essa irmã Chubacá Chubacá E abençoa essa nossa união Devagar a gente chega No compasso do Criador, Divino Deus A gente chega nas estrelas, chega onde a gente quiser Só não chega se acabar a nossa fé Meu amor, eu te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos me beijar, sai maçã Chuvacai, abençoa essa nossa união Teu amor, eu te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos viver essa emoção Chuvacai, abençoa essa nossa união É meu dia Não posso mais negar Vem me beijar, eu te chamo na minha canção Vem me beijar, eu te chamo na minha canção Que gracinha a minha tentação Conhecer você, servir da minha inspiração Dizendo essa canção Eu me apaixonei, me entreguei de paixão Vem me beijar, eu te chamo na minha canção Vem me beijar, eu te chamo na minha canção Vem me beijar, eu te chamo na minha canção Vem me beijar, eu te chamo na minha canção Vem me beijar, eu te chamo na minha canção Vem me beijar, eu te chamo na minha canção Vem me beijar, eu te chamo na minha canção Uhul, coisa linda É o pagode do Gago Ai, que coisa linda Salgadinho, gostosinho da mamãe Uhul, balucutuco Lembrando que toda quarta Nós estamos aqui com esse Pagode do Gago E assim, mas eu sempre Eu trago acima, é um bofe gostoso Bonito Na semana passada Eu trouxe o Mister O Léo Barreto E hoje eu trouxe João Barbeiro Ô João Gostoso Eu sou dessa, meu amor Eu já trago já uns bofe Quem Quem sabe Que no final eu Pô, eu te coloquei lá no pagode Você só tava lá, lá De patrão Vamos jantar E aí Eu sou a sobremesa Que pizza burra, amor Nasce homem, né Gominho Tá gostando? Tô amando Agora a gente vai falar de empreendedorismo Como é que é? Empendedorismo É o que, menino? Empendedorismo O que que é isso? Empendedorismo Ó, o Magno Abriu os salgadinhos dele Agora tem uma loja Tá bombando Magno Salgadinho Ele abriu o salgadinho? Com a tentação, Magno De abrir o salgadinho Na verdade eu abri o comércio de salgadinho Ah, moleque É É E o salgadinho E o salgadinho tá com uma linha de cavaquinhos É isso mesmo? É o cavaquinho Parceria com a Marquês Musical A linha de cavaquinho solo, né Salgadinho Já tá vendo Tá rolando Muito legal Eles que te chamaram Foi uma ideia sua? Você queria entrar nesse ramo? Na verdade eu já tinha feito uma linha Muitos anos atrás Que era um cavaquinho fechado Todo Eu fechei com Esse aqui com uma fita, né Mas o outro fechado com madeira mesmo E agora os cavaquinhos vieram de forma convencional, né Tem em maple, tem jacarandá, tem cedrinho Tem de tudo, ó Faia Muito bom E a galera compra como? É de linha de produção Mas ele tem nuances mesmo de lutearia Pelo contato do Beto Santos Você faz contato com o Matheus Cavaquinhos É 11 São Paulo 11 9 6 3 7 5 6 1 0 0 Ele dá as informações Ele dá informações, ele dá Ele dá, ele dá a informação Só que repete Quem quiser comprar um cavaquinho do Salgadinho Tem que ligar pra 11 9 6 3 7 5 6 1 0 0 Agora, ô bebezinho É, agora eu entendi Porque em quase todas as suas fotos Se não em todas as fotos Tu tá atracado com o cavaquinho Cavaquinho Você é um mato, né, meu amor? O cavaquinho, eu Tinha dois anos de idade Minha mãe fala que Meu tio foi com o cavaquinho em casa E eu Só o Salgadinho Só o Salgadinho Depois que eu Tava com os dedos cheios de bolha Dormindo, né E aí depois Há 12 anos de novo Eu trabalhava na loja de sapatos, né E tinha um barbeiro do lado Que tinha um cavaquinho, cara Era louco pelo cavaquinho dele Aí minha mãe me deu um cavaquinho Comprou no MAP Com meu tio Zé Foi meu primeiro cavaquinho E aí não parei mais com o cavaquinho Ai, que história linda, né Eu sou essas histórias que assim Minha gente é tão sensível, sabe Ô, amor E lá Qual é o seu marketing Pra arrebentar no salgado? Salgadinho de um real Salgadinho de real E com qualidade, lógico Agora, todos esses salgados São um real Ou tem de um, dois, três Qualquer salgado Um real Exatamente Menino É, grande e pequeno De 40 a 50 gramas Pode variar É Exatamente Amor, então se há gominho por lá Ele vai valer Porque há um real, né gominho E vem cá, Magno É verdade que o freguesão O seu comércio não fecha 24 horas? Praticamente 24 horas Tem um intervalinho de 4 horas no domingo O restante está aberto Então se eu sair da balada lá da Lapa Eu posso ir lá comer Exatamente isso Bebeu, se divertiu E meteu a mão no bolso Cadê o dinheiro? Ah, mas tem dois reais Dois salgadinhos de um real É a qualidade E bomba na madruga É o point É a salvação Da galera da Lapa ali Está frequentando Bebeu E acabou o dinheiro Mas sempre tem alguma moedinha Vai lá no salgadinho de um real Arrasou Meu amor Guerreiro É isso aí Você é de onde? Que lugar? Que cidade? Ceará, São Benedito São Benedito? É É Exatamente Então foi o São Benedito Que está te abençoando Amém Ô Glória Ô Deus Meu amor E negócio Seu solo Para música Sei lá Você tem um Uma asina Condomínio em Mangaratiba Tem uma usina Como é que é isso? Meu Deus Não, não tenho não Não tenho não Tem nada assim? Tem a minha casa só Minha casa Olha que Deus Não é só Ai Não Tem a minha casa maravilhosa É amém senhor Quem dera está com um sítio bacana Para a gente descansar Adoro isso Até para a gente que gosta de compor Agora onde eu moro também é Uma natureza gostosa Acordo com os passarinhos cantando Já vem para me dar uma inspiração Como é que é isso? Mais de 60 músicas gravadas A casa é boa E ela Está onde é a sua mansão? Ela fica em Em que bairro aqui da região? É no recreio É no recreio? Não Meu amor Prato Uma casa no recreio Meu amor Com licença Obrigado Vamos ver Música É que está bem amém senhor Parabéns que Deus lhe deu um prédio Agora eu quero que Tu cante o salgado Salgado que é docinho Eu quero que tu cante Capoeira E leva one time Leva one time E leva um tempo Ai que linda Pagode do gago Com o bem de Brasil É gaviola eu quero te ver cantando É gaviola eu quero te ver cantando O batuque pro nego cantaram lá Essa música eu fiz com carica E prateado pro grupo sensação Vai! Quero ouvir mais palmas Mais palmas Mais palmas No meio da roda No meio da roda Eu não marco bobeira Eu entro na roda E não levo rasteira Lá no terreiro Levanto Roda de samba Tem capoeira Leme na baiana Que letra Sábado da roda Não é brincadeira Sabe? Pega a mina e cai na sujeira Roda de samba Tem capoeira Pega a viola Pega a viola Eu quero te ver cantar Pega a viola Pega a viola Eu quero te ver cantar Pega a viola Eu quero te ver cantar Pega a viola Quero ouvir mais palmas Mais palmas Mais palmas Sem parar Roda de samba Tem capoeira Leme na roda Quero ouvir mais palmas Mais palmas Sem parar Roda de samba Roda de samba Tem capoeira Roda de samba Roda de samba Tem capoeira O pagode do gago, o samba é bom pra danar Tem gominha, rida, hein, Delcio, Luiz e o Salgada Paranáue, 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 Paranáue Coisa linda Essa canção também faz parte O pagode do gago, o clipe vai ser lançado dia 16 agora Todo mundo, todo Brasil Leva um tempo Imaginei que ia ser tão diferente Me entreguei de corpo e alma novamente Mas uma vez eu me encontrei na solidão Aquele amor tão lindo era ilusão Fui sincera ao extremo Dediquei todo o tempo a você Mas não foi o bastante Você gosta mesmo é de sofrer E jurou, prometeu Ainda por cima quem sofre sou eu Eu vou te esquecer, mas leva um tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração tá me dizendo Que devagar vai se recuperando Eu vou te esquecer, mas leva um tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração tá me dizendo Que nunca mais vai sofrer esse engano Não, 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 não Imaginei que ia ser tão diferente Me entreguei de corpo e alma novamente Mas uma vez eu me encontrei na solidão Mas uma vez eu me encontrei na solidão Aquele amor tão lindo era ilusão Fui sincera ao extremo Dediquei todo o tempo a você Mas não foi o bastante Você gosta mesmo é de sofrer E jurou, prometeu Ainda por cima quem sofre sou eu Eu vou te esquecer, mas leva um tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração tá me dizendo Que devagar vai se recuperando Eu vou te esquecer, mas leva um tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração tá me dizendo Que nunca mais vai sofrer outro engano Eu vou te esquecer, mas leva um tempo Por enquanto eu ainda te amo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração tá me dizendo Que nunca mais vai sofrer esse engano Nunca mais outro engano Nunca mais Nunca mais outro engano 100,5 Pagode do Gago É o pagode do Gago aqui na FM Dia Agora nós vamos pra um break Começa a rodar, roda e avisar Que nós vamos pro comercial Comercial, por favor No comando Ladies and gentlemen David Brasil Ai que lindo isso Olha, eu tô todo arrepiado a isso No comando David Brasil Quando eu sonhava lá em Bodó Congó Na Paraíba Eu zinho que perdi a minha virgindade Em troca de um chiclete ploque Na Paraíba Eu ia só Eu vi isso Na FM Dia A mais ouvida do planeta No comando Ladies and gentlemen David Brasil É a volta do Pagode do Gago Hoje com Salgadinho gostoso Délcio O Magno A Gominho Maravilhosa Minha filha, sabe? Eles que cantam Que vendem salgadinho E também nós temos Nós temos aqui hoje Os verdadeiros Reis da noite Que são esses rapazes Que estão tirando onda Que a Gominho Por sinal Ela é a rainha deles Re não, né meu amor? Rei Rei é demais Você é rainha Você é uma diva Não, mas ó Eu amo a roda de samba do RDN Pra mim é a melhor roda de samba do Rio de Janeiro De verdade Inclusive hoje tem all-in Não tem all-in hoje? Tem, tem A gente tem all-in, gente O projeto Vou dormir, amor E hoje nosso convidado Será nada mais Nada menos Que nosso amigo Salgadinho Valeu, rapaz Será que eu vou de novo? Então cola lá, gente Cola que tá sucesso Será que eu vou de novo, gente? Bora, mano Claro que vai Você expõe Bora, Jaminho Você também trabalha aqui de dia, não, né? Eu vejo e levo o David também Mas o David é velho Eu sou uma senhora já Eu sou uma senhora E todo domingo também Lá no Jacaré Paguá Tênis Clube Calma aí, Delcio Calma aí Fala Fala, Delcio Não, ele tá me convidando Eu falei que eu já tô Lá na UIN Mas onde é o Paguá? Onde é o Paguá? Onde é o Paguá? É hoje aqui na UIN Que beleza É na UIN Toda quarta e todo domingo Lá no Jacaré Paguá Tênis Clube Coisa linda É isso aí, todo domingo O clube do RDN Lá no Jacaré Paguá Tênis Clube Queria convidar você também Lá na Praça Seca Tá? Nosso amigo Salgadinho foi lá já Foi mó estudo Muito maneiro Muito legal Estudo aquele pagode Eu queria convidar você, Delcio Tá? Pra você ir lá Pra gente tirar um som Vai ser maravilhoso pra gente E o David ali Vai Obrigado E aí, David Vamos embora lá Vamos aparecer lá Muita presença desse rapaz Que eu adoro O David Brasil também Poderia ir lá Né? Ia ser bem Vai ser um luxo Eu ia Mas olha o sub Que a Gominho Ela Ela foi A primeira A ganhar A carteirinha Do Fã Clube RDN É Só Fica com ela Mas você também Ah, tem uma nova pra mim Claro Sempre Ah, é Sempre tem espaço Ah, tem pra mim uma carteirinha Nosso coração é grande Ai, que coisa linda Então, bom Ô Salgadinho Esses meninos São talentos São amor São É um repertório Variadíssimo Com muito samba Muita alegria E aí No domingo Eu pude conferir O colo no clube Estourado Aí na segunda-feira Ah, tem um samba Que a gente faz lá na rua Incrível Aquilo foi Uma coisa muito mágica Legal, né? E registrei, né, cara? A rua para Mas é bem legal Esse clima Fazia tempo que eu não Que eu não curti algo assim Na música, né, cara? E vocês estão Estão trazendo isso de volta Pra nós A gente agradece Agradece o carinho de vocês Muito bom Pra gente É muito bom E olha só Olha aqui Ao vivo aqui Pra você Olha a carteirinha Acabou de chegar A carteirinha nova Culei no clube Barra Sócio 043 Eu quero a 024, amor Eu quero um especial Deixa pra gente Que a gente vai providenciar Hein? A gente vai providenciar isso aí Ah, bom Então tá bom E já que Vocês são Maravilhosos Então Vocês Ouvintes Agora vão ouvir Duas músicas Que esses meninos Os meninos do Gominho Vão Cantar agora Por favor Com vocês Eles RDN Vamos embora, gente Um, dois, três Bola no clube Fagote do carro É Perdido de amor Eu tava Completamente apaixonado Eu omitia Eu me calava Só pra não ver tudo acabado Eu, eu Fazia de tudo pra satisfazer Você Que não tinha defeitos pra mim É uma chama que não tinha fim De repente voltei a sorrir Me livrei desse falso querer Acabou o efeito do amor Eu não tenho mais recaída Você pode ter quem quiser Vou recomeçar minha vida Vou recomeçar pedir pra você se encontrar Ser feliz Mas acabou Acabou o efeito do amor Eu não tenho mais recaída Você pode ter quem quiser Ô, Telson Luín Obrigada Pois eu pedi Pra você se encontrar Ser feliz Beijo de amor, eu tava Completamente apaixonado Eu prometi, eu me calava Só pra não ver tudo acabado Eu fazia de tudo pra satisfazer Você que não tinha defeitos pra mim Deu uma chama que não tinha fim De repente voltei a sorrir Me livrei nesse imposto querer Corretei o refleto do amor Não tem uma recaída Corretei o refleto do céu Pode começar a me habitar Vou resolver pra você se encontrar Ser feliz, mas acabou Efeito do amor Não tem uma recaída Corretei o refleto do céu Vou começar a me habitar Vou resolver pra você se encontrar Ser feliz, mas acabou Corretei o refleto do amor Não tem uma recaída Você pode ter quem quiser Você pode ter quem quiser Vou começar a me habitar Vou resolver pra você se encontrar Ser feliz Boa lá no clube 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 É, na MP no dia, é RDN Bem gente, e já chegou sem chave A galera na esquina puxada E terá só pra variar Quem na terceira bocada levanta o bicho Uma galera saiba e um beijo pra pegar Fizendo um penteado, um negócio de perfumado Só não fosse esquecer o batidão Tenho esse portado, um moço abarrotado Hoje eu tiro minha onda de patrão Se morar aqui do mundo, mulher que liga baixo Que eu machia a noite, vai se eu pôr aí Já na base das amigas, Pescella, Gabila, Paulinha, Bianca, Rodina Onde tá formado, tá tudo terminado E a luteja na boca de portão Já comprei uns ingredientes, o botão é um sucesso Nessa noite é nossa, porque hoje eu vou Hoje eu vou pro samba Minha folhinha bonita Tô louca a passeada O povo me chama A samba na rota Hoje eu vou pro samba Hoje eu vou pro samba Nunca foi sorte, sempre foi Deus Mas a linda de uma vida O povo me chama Na samba na rota Hoje eu vou pro samba E já chegou sem chafira Galera, mas que é na mochada Penteira só pra variar E na terceira volta Eu vou pro samba, galera Se ali eu não mexer, eu vou pegar Fiso no penteado Eu gosto de profumado Logo forte, esquecer o batidão O tenis importado O moço abarrotado Hoje eu tiro minha onda de patrão Se embora que eu tô no clima Mulher que liga, mas que eu não mexer Mas que eu não mexer, mas que eu não mexer Mas que eu não mexer Eu vou pro samba Eu vou pro samba Meu mulher bonita com a rapazinhada Na FN do dia O povo me chama Na samba na rota Tomar uma gelada Hoje eu vou pro samba Meu mulher bonita Tomar uma rapazinhada O povo me chama Na samba na rota Tomar uma gelada Hoje eu vou pro samba Meu mulher bonita Aqui na FN do dia O povo me chama Na samba na rota Tomar uma gelada É! Gola no clube! Gola no clube, amor! É o grupo RDN Aqui no Pagode do Gago Arrasa, meninos! Gente, tô gostando aqui, gente! Tô gostando! Palma pra ele! Suada! Faz barulho, meu amor! Parabéns, rapaziada! Coisa linda, hein, David? Coisa linda! Pagode astral puro! É, amei! Amei, amei! Aqui do meu lado Eu tenho O rei dos salgadinhos Mas agora eu vou vender O peixe do salgadinho Do salgadinho Que é o salgadinho E vem canais Suas redes sociais Eu vi Agora você vai Lançar Um canal no YouTube, bebê? Na verdade já tem o canal Já tem! A gente tá começando a colocar Algumas canções como essa Que a gente leva um tempo, né? Com videoclipes O pessoal tem pedido E tá fortalecendo bastante A gente já tá com Mais de um milhão de De curtidas, né? No canal E... Dia 16 agora É o lançamento do videoclipe novo E aí vem o Instagram, a gente tá lá Salgadinho Oficial No Facebook também Se quiser curtir a página Por lá É cantor salgadinho Original Mas o YouTube mesmo Que a gente precisa Porque acho que dá um dinheiro O YouTube Dá! Dá um dinheiro, Gomes Dá um dinheiro Já deu mais Mas hoje em dia ainda dá um dinheirinho É Cai um dinheiro lá Porque a música Você tinha um canal, né? Eu tinha um canal Não sei o que Eu tinha um canal Mas eu parei de fazer Porque como eu tô vindo pra rádio Não deu tempo de fazer A rádio deu mais dinheiro Rapaz A rádio deu mais dinheiro Mas eu vou lá buscar esse dinheiro Com esse videoclipe aí É Você tá certo disso Agora aí Falando em redes sociais O Salgado Que é doce Eu sempre vejo você lá Com fotos de velhos amigos Como o Thiaguinho O Tem lá com o Péricles Então as suas amizades antigas Você conserva até hoje Né, bebê? Ah, conservo porque É o que dá prazer na vida A gente poder Ter empatia com as pessoas A gente poder admirar Falar que gosta Ter liberdade de poder falar Quando a gente não gosta também Então só essas pessoas Os velhos amigos, né? Eu acho que você deve ter A sua seleção de pessoas Assim também Que quando você passa a confiar, né? Você quer manter Então acho que cada um Que tá ouvindo aí Acho que a amizade É É rocha, né? É coisa que a gente leva Pra vida inteira É sim Mas eu tenho a minha Só O que se chama de Facção Tem o Ricardinho Tem a Flávia Tem a Truqueira Tem a Loren Tem a Timotinho A Negominho Tem Tem a dele Que é o do Marinho Tem O Vini, não é isso? Mas isso é verdade Esse lance de amizade Agora A galera nova do Pagode E a galera mais Da antiga igual vocês A galera é unida? Cara Dá uma travada Pra nós e pra eles Porque a gente tem admiração Pra ele o trampo Dessa molecada E às vezes os caras Puxa, cara Esse cara eu vi cantar na televisão Mas a gente quebra isso Eu vou gravar a música Do Suel agora Inclusive No meu novo disco O Suel canta demais Tem cada música bonita Esse menino aí Aliás O Dilcinho Vem com coisas muito legais Dinei é um grande parceiro também Ferrugem É muito legal Dificilmente a gente encontra Alguém que não Que não Que não encaixe, né? Mas aí o cara já não encaixa No meio do Pagode Geral Agora Momento TV Fama Ok, ok Vamos a fofoca Vem cá, ô Salgadinho Eu lá vi As suas redes redes sociais Nem uma fotinha Com a Primeira dama Você tá Solteiro Você tá casado É claro que tem Tem lá? Eu não vi não Tem? É, tem Assim Quem afelizada Quando eu coloco foto Ela briga comigo Porque ela fala que não é A foto que ela queria Ah, é? Agora eu botei as duas lá Que eu não tiro mais, né? Botei porque eu quis As duas mulheres? Da minha esposa Ah, tá Só tem uma por enquanto Só tem uma É, né? Ainda tem, né? Coisa linda A minha esposa É minha primeira namorada, né? Como é que é? Chora! Me aguenta até hoje Mentira Ai, eu adoro Essas histórias Isso Passa, passa, passa Quantos anos? Fala, fala É uma vida É uma vida inteira Uma vida inteira Desde que eu tinha, acho que 17 Ela tinha Não, eu tinha 19 Ela tinha 17 Ai, e Então até hoje? Até hoje E eu também Não, eu amo minha esposa Ai, que coisa linda Eu mesma também Ai, parabéns Gominho, por favor Não tem o gosto de falar E Délcio Délcio, a mulher do Délcio Aqui, maravilhosa É sua empresária também? Minha esposa Minha empresária Minha amiga Fechamento total Alda Moraes E hoje também Eu trouxe o Gabriel Chegou da escola Papai, posso ir? Falei, pode Tá aí Alda tem uma cara de braba Não é não Gente boa Ela é de Manaus Mentira, mana Diretamente Olha Ela faz muito pirarucu lá? Pra tu comer Um pirarucuzinho assado? Faz Ah, que delícia Tira onda no peixe Tampa aqui Tampa aqui Pô, vou lá almoçar Então, por favor, né? Por favor, vou convidar vocês, hein? Convido Salgadinho também Quando chegar aqui Tu gosta de um peixe lá de Manaus, né? Eu adoro um pirarucu Água doce, maravilhoso É muito bom Eu imagino Até eu acho agora que eu vou lá pra Parintins Ah, eu vou também, você vai? Eu tô aqui na fechada no cachê Porque É Não, que é muito longe Tem, tem bem pago Aí pronto, falei Mas, ô, Deus, amor Amor Fala comigo, bebê Tô aqui, tô aqui Contanto, corre, corre Tem Tua Tu ainda Tem tempo de compor Qual a sua inspiração Quais as suas encomendas Abre seu coração Nossa, olha só Ontem eu terminei uma Uma primeira que o Pezinho Mandou pra mim Que inclusive eu vou gravar É, vou fazer um EP Na semana do dia 20 É, a produção do Pezinho Devo gravar umas quatro Músicas Ele mandou uma primeira romântica pra mim Linda, né? E eu terminei Fiquei tão feliz Porque a gente faz com amor Vem, rola uma emoção, né? Aí depois que a letra tava pronta Eu mostrei pra Alda Mostrei, mandei pro Pezinho Caraca, ele tava ocupado gravando lá Com a rapaziada do Toma do Pagode Mas ele, pô, Delcio Maneira a letra E essa música com certeza já tá E o nome da música é Pra Você Muito legal Ah, que coisa linda pra mim Pra você Ah, obrigada, amor Você vai gostar Mas agora eu quero que você, por gentileza Cante aí dois clássicos Seus, assim, babados Só se for agora Posso mandar um beijo? Parabéns pra Vilma, minha comadre Tá fazendo aniversário hoje Beijo, te amo, viu? Vamos lá Vilma, minha comadre É um beijo, viu, Vilma? Se for ter bolinho, festa Convida a nós Essa música eu amo de paixão Eu não posso deixar de cantar os meus shows Foi um grande sucesso com o Exalta Pagode do Gargo Na FM, o dia Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado E era alguém, minha vida Fica do meu lado Mas quem é você? Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica nesse tempo Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Que loucura Que loucura Acho que estou te amando Agora é firme o dia Que loucura E essa aqui, ó Marcou muito Que loucura Você dividiu meu coração Sinceramente me perdi Ou então achei meu talismã Eu não devia estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar E nem você que possui Me ensinar Que o amor Preciso ir Me recompor Me preparar Depois amanhã Vou decidir A direção Que vai seguir E a galera que tá aqui no auditório, ó Quero ver geral Quero ver geral O meu compromisso Posso vencer lá Mas tô aqui E a galera que tá aqui no auditório, ó Nada, 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 nada É Cheia de prazer Eu tô com a vida inteira por você Alô Cosminho Passa de tudo pra ficar junto Fica comigo Vai comigo Meu amor É Se você promete que vai me amar Vai ter de prazer Esse passe pra selar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada É Eu tô com a vida cheia de prazer Eu tô com a vida inteira por você Eu faço de tudo pra ficar junto Fica comigo Fica comigo, amor É que eu aqui estou falando Dos que estão aqui Que vem jantar Que a Lauren mais uma vez Disse que vinha Que ia jantar Mas com medo que eu pedisse pra ela pagar o jantar Não, amiga Não precisa pagar o jantar não É, Lauren A gente paga minha permuta Olha só Vai Fala pra você Cara, música é poesia imortalizada, né? Verdade Quando a gente faz É, com amor Quando marca Né? Os anos de 90 Foi muito marcante, né? Né, Salgadinho? Foi Marcante demais assim Não só na música Como na TV Como É verdade As músicas tocavam mais tempo, né? Tocavam um negócio de 5 meses, 6 meses Quase um ano na música de trabalho Eu fiz um samba Que o 100% gravou Cara, a música tocou um ano assim E era uma gravadora independente Como é gostoso cair no samba No samba Você também pode ir pro samba Samba Bom é na palma da mão Na roda De samba Cara, essa música assim Até hoje rola Mas Então é marcante demais Mas eu acho que a internet Nisso atrapalhou, entre aspas Porque como hoje em dia a internet é muito vasta Tudo tem que ser muito rápido Então você não pode Uma música não dá pra durar 5, 6 meses Porque a internet não dá tempo pra isso Hoje é diferente Hoje tá tudo diferente Vem tudo mais rápido, né? Vai, Dave Então Salgado Eu quero mais música, Salgado Salgadinho Mais 3 Tu consegue Toca mais 3? Toca mais 3 Então, meu amor Toca mais 3 É Salgadinho aqui hoje No Pagode do Gago FN o dia FN o dia Pagode do Gago FN o dia E sempre mais E sempre mais Vou querer viver do teu calor Ver amanhecer e sempre dor Vou te acordar A tua estrela Me faz ver estrela de prazer Fico esperando amanhecer Seu corpo esfreia Meu amor Como é gostoso Gosto do seu beijo Como é ter gozo Doce da maldade Me deixa sem Valor Te pego forte com aquele jeito Esse desejo é pura vaidade Querendo o seu Amor Sei que é tão bonita Que meus olhos Viram Vibram Refere de você Que paixão tão linda é essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morder você Amor Sei que é tão bonita Que meus olhos Vibram Refere de você Que paixão tão linda é essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morder você Amor Meu amor Como é gostoso o gosto do seu beijo Como é dengoso o doce da maldade Me deixa sem Valor Te pego forte com aquele jeito Esse desejo é pura vaidade Querendo Outro nico da vila Amor Sei que é tão bonita Que meus olhos Viram Vibram Vibram Refere de você Que paixão tão linda é essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morder você Amor Sei que é tão bonita Que meus olhos Viram Vibram Refere de você Que paixão tão linda é essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morder você Amor Seu corpo é Esse é o clima do pacote do gato Vai vir meu dia Se boa boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero fechar No seu cabelo e cheiro bom que fica pelo ar Esse é o perfume de você Inara Inara é minha vida Meu sorriso é fiel e meu dia Inara Meu velho do ar Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim Vem me amar Inara é minha guixa que me faz o bem Joga a mão pra cima vai Inara Se é pra falar de amor eu falarei Inara Inara, 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 Inara. Inara, 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 Inara. Seu corpo é o mar bom onde quer namenar e no seu colo tirina. Sua boca tem um bem, é uma esposa onde prova. Cada vez mais quero beijar. Do seu cabelo cheio do que fica pra lá, do seu perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Inara, meu velho de ouro Eu gosto quando vê de seu olhar De seco, de seco, de sensência Pra viver na raça Inara é minha queixa que me faz o bem Quando eu tô comendo Só vocês vão Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inaraí, Inaraí Cura para a minha dor Meu mesmo é tudo, meu amor Sempre a falar de amor eu falarei Ni 인araí Niよ para a minha dor Meu meu, meu, tudo minha, avô Se eu ver falar de amor, eu falarei Ni 인araí Inaraí, bate na palma da mão, vai Inaraí, se é pra falar de amor, se é pra falar de amor eu falarei Inaraí Mais uma, mais uma, mais uma Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela não vivo, viver sem ela é meu pior castigo Pra dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos dias nós temos que a felicidade reinava em nossos pensamentos dela Bom, gente Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela não vivo, viver sem ela é meu pior castigo Se é meio-dia, meu amor Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Já nos temos que a felicidade reinava em nossos pensamentos do mar Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da bondade que dá dessa força em perdoar meus sentimentos do mar Lua vai iluminar os pensamentos do mar Lua vai iluminar os pensamentos dela Lua vai iluminar os pensamentos do mar Lua vai iluminar os pensamentos do mar Lua vai iluminar os pensamentos do mar Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela não vivo, viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Vai dizer Vai dizendo Já nos temos que a felicidade reinava em nossos pensamentos do mar Lua vai iluminar os pensamentos do mar Lua vai iluminar os pensamentos dela Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela não vivo, viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, se ela for eu vou sentir saudade Já dos tempos da felicidade reinava em nossos pensamentos Essa é a vana Coisa linda, coisa linda É o Pagode do Gago aqui na FMU Dia Deixa eu mandar um beijão pra ele que está ligado Que aqui já está aqui repostando Tuca, um beijo pra você, tá meu padrãozinho? Beijo, Tuquinha Tuca, até eu acho que eu estou aqui só fazendo extra Vamos só que melhorar o meu contra-cheque Mais, amor? Agume, por favor, não é ridícula Bom, gente, mas olha que já está acabando Já está acabando, então Já está acabando, meu amor Como passou? É tão rápido, não foi, neném? Quando é bom é rápido, né? Passa rápido Então olha aqui, o Magno Freguesão Um beijo, obrigado, tá, meu amor? O Magno, onde fica o Freguesão? Fala pra galera quem está ouvindo Então, o Freguesão fica ali na rua do Labradi, 172 Arrasou Muito obrigado aí a vocês todos da FMU Dia Eu agradeço aí, um abraço a todos vocês, muito obrigado E lá agora tem uma caixona de som, todos lá ouvindo a gente Oi, gente do Freguesão Um beijo Um beijo no seu coração Vamos gastar o seu dinheirão Amor, obrigado, está gostoso Obrigado, David Eu que agradeço aí o carinho, o convite Que astral o seu programa Obrigado, Gorminho, também Obrigado, Salgadinho Pela lembrança aí Está com você, é o maior prazer essa rapaziada aqui RDN Nota mil Beijo pra todos os ouvintes, obrigado RDN, obrigado, amor A gente que agradece, David Vocês arrasaram Muito obrigado, tá, o espaço Muito obrigado ao Salgadinho pelo convite Ao Delcio Luiz, ao Gorminho Ficamos muito felizes de estar aqui Nessa noite maravilhosa pra nós Ô, Salgadinho, obrigado, amor Mais uma vez Você é maravilhoso, sabe? Você também, viu, meu querido? Sou Agradecer a rádio, a Vivi Convidar todos vocês logo mais na boate A unha, a gente vai tirar aquela onda Mas hoje foi muito legal pra mim aqui Muito gostoso Um grande beijo a todos os ouvintes Mundiais da FM Dia Que coisa boa Ô, Gorminho, amor Um beijo pra você Vamos lembrar o pessoal Que as fotos do pagode já estão lá no nosso Facebook, não é? Pois é, quem E no site da rádio Quem quiser assistir o pagode toda quarta-feira Oito horas da noite Você pode assistir também Ou baixar no aplicativo da rádio Ou fmdia.com.br Tá bom, gatinho Um beijo até quarta Se Deus quiser, né, Gorminho? Sim, com certeza Ô, Salgadinho Então, aquela saideira Daquele jeito Ouvintes amados Meus amores Um beijo é pra vocês Um beijo pra gêmea Que tá aqui A Ana Ica Que a Flávia É a gordinha Lá Da muda Na Tijuca Aqui tá a Ica Da barra da Tijuca Douglas Aba É a bicha Uber da CDT Ouvintes, um beijo A cada um de vocês E a todos vocês aqui Presente Obrigado, tá? Até amanhã Até quarta Eu não devia ter me apressado Ao menos esperado Nessa relação Não sei se estou agindo errado Mas tô chateado Até peço perdão Eu estou sufocado Tenho algo aqui guardado Preciso conversar Não sei se é direito Entenda o meu jeito Eu vou te explicar Esse ciúme Que me aprisiona E me deixa Até sem ar Pra respirar Esse costume De ligar toda hora E deixar Pensagens no meu celular Não sei o que fazer Pra você aceitar Que sou seu por inteiro E ao meu lado É o seu lugar Agora calma Segura minha mão E me abraça Eu juro precisava Te falar Te falar Foi coisa de momento Vamos conversar Agora calma amor Não chora Ficou tudo bem com a gente E nada vai quebrar Nossa corrente Porque a resposta do amor É não brigar Eu não devia ter me apressado Ao menos esperado Nessa relação Não sei se estou agindo errado Mas estou chateado Até peço perdão Eu estou sufocado Tenho algo aqui guardado Preciso conversar Não sei se é direito Entenda o meu jeito Eu vou te explicar Eu vou te explicar Esse ciúme Que me aprisiona E me deixa Até sem ar Pra respirar Esse costume De ligar toda hora E deixar Pensagens no meu celular Não sei o que fazer Pra você aceitar Que sou seu por inteiro E ao meu lado É o seu lugar Agora calma amor Segura minha mão E me abraça Eu juro Precisava te falar Te falar Foi coisa de momento Vamos conversar Agora calma amor Não chora Ficou tudo bem com a gente E nada vai quebrar Nossa corrente Porque a resposta do amor É não brigar É não brigar Calma amor Agora calma Segura minha mão E me abraça Eu juro Precisava te falar Te falar Foi coisa de momento Vamos conversar Agora calma amor Não chora Ficou tudo bem com a gente E nada vai quebrar Nossa corrente Porque a resposta do amor É não brigar É não brigar Calma amor Calma amor Porque a resposta do amor É não brigar Calma amor Calma amor Calma amor Calma amor Calma amor Ai amei amor Obrigado amor E assim nós encerramos com chave de ouro Na próxima quarta Na próxima quarta Nós vamos ter Chininha e príncipe Vocês não podem perder Tá coisas ricas Na próxima quarta Chininha e príncipe Dedé Galvão amor Tá aí É com você Dedé Toda ogre Toda e Obrigado.